São um ponto do ambiente de 13 horas e 17 minutos, 13 e 17, como já estamos falando anteriormente, a participação do amigo Celso, que está aqui nos nossos estúdios, vamos ouvir, boa tarde, amigo Celso, boa tarde, Celso. Boa tarde, J.C., boa tarde, ouvinte da São Felipe FM, boa tarde, ouvinte do blog J.C. Repórter. Celso, que agora está subindo a direção do sindicato, eleito ontem o presidente da entidade, como é que foi essa articulação para chegar ao seu nome? E também o processo da eleição, você sabe que a correria foi grande, há dois dias, sei lá, para fazer a cobertura, ele estava ainda no processo de apuração, me fala um pouquinho sobre aí, esse pleito da eleição do sindicato de trabalhadores. Depois de vários dias de caminhada, de luta pela zona rural, na casa dos associados, ontem a gente chegou à reta final, que foi a eleição, e nós, no momento, a gente tem que, nós temos que muito agradecer os associados que vieram votar, pela confiança, que não é fácil para o trabalhador rural sair lá da roça para vir, para se deslocar até o local de votação, justamente para nos ajudar na caminhada. Então, a gente, no momento, é um momento de agradecimento aos trabalhadores, os associados, e a gente agradece muito a todos os associados do sindicato. Foi um período cansativo de caminhada, de caminhada, muita caminhada. A gente passou pela zona rural, na casa de todos os associados, de casa em casa, falando sobre a importância da eleição, a importância do associado vir votar, que hoje nós temos que ter, conscientizar os associados dos sindicatos, que a importância de estar associado e a importância do sindicato. A gente tem que fortalecer o nosso sindicato pela situação que a gente está passando no momento atual do país. A gente tem que buscar fazer com que as pessoas, os associados, se conscientizem de que a gente está precisando fortalecer o sindicato para continuar lutando por nossos direitos. É uma luta realmente intensiva. Dando sequência aos programas, são 13 horas e 39 minutos, 13 e 39. Vamos aqui para o nosso prefixo, já já voltamos aí com a nossa continuidade, com a entrevista do nosso amigo Celso, novo presidente aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de nosso município. Segurem aqui rapidinho. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Você está ouvindo a Rádio 87 FM, ZYS 664, com a emissora filiada à Associação Maria Amélia Moura. É estúdio, Praça Carlos Moura, sem número, sendo 744-550-000. São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM. Telefone 7536283446. E-mail, radiosaofelipefm, arroba, hotmail.com. Acesse www.saofelipefm.com.br São 13 horas e 40 minutos, 13 e 40. Voltando aqui a falar com o nosso amigo Celso, a respeito aí, como ele falou anteriormente, da eleição, tudo ocorreu com tranquilidade. Os pontos de votação, se não me falam, foi três pontos de votação que tivemos aí, onde aconteceu aí as votações. Tem uma aqui na sede, dois pontos, e uma na zona rural também, no Recelso. Nós tivemos dois locais de votação, na Vila Caraípe, no Salão Paroquial e na sede do Sindicato. Esse local de votação funcionou ontem, de 8 da manhã às 3 da tarde. São 13 horas e 41 minutos, 13 e 41. Em termos de planejamento, ações, o que é que você imagina a partir da sua gestão? Muda alguma coisa do que já vinha aí com o atual presidente? Que é o presidente em exercício ainda, que o Celso vai estar assumindo, os amigos Gias Cavalcante. Você pensa em fazer algum tipo de modificação? Ou continua nesse mesmo perfil aí que o Gias subinha, Celso, na direção do Sindicato? A partir de, eu não sei se vai ser julho, a posse ou agosto, a partir daí a gente vai reunir toda a diretoria para se fazer um planejamento, aquilo que a gente pretende durante o ano, que a gente acostuma a fazer um planejamento durante o ano. Então, a partir de agosto, talvez seja em agosto, porque a gente está querendo o sindicato hoje, em agosto, completar 50 anos. E a gente, a partir de agosto, a gente vai se reunir para fazer um planejamento, aquilo que a gente quer realizar durante os seis meses. Depois de mais seis meses, a gente, no final do ano, a gente faz outra reunião de planejamento, planejar aquilo que a gente quer. Para 2020, né? É, para 2020. A questão de, o que você citou, foi bem interessante essa parte que você citou aí, né? Esse ano, o Sindicato Estabatório completou 50 anos, 50 anos de existência. Realmente, uma instituição aí, e aqui no nosso município, é referência para a região. Como é que você se sente hoje em estar assumindo essa responsabilidade aí, né? De gerenciar uma instituição com 50 anos de vida? É, é assim, o Sindicato São Felipe hoje se tornou uma referência para a região. Um sindicato tem uma grande estrutura, um sindicato organizado, graças às pessoas que passaram atrás, pessoas que foram diretores atrás, presidentes como o Meire, como o Bonfim, como o Gesso, que é uma pessoa que tem uma grande responsabilidade. E a gente vê, a gente fica triste, porque ainda existe associado que ainda critica o Sindicato São Felipe. Mas a gente que anda aí pela região, que vai em várias cidades, em vários sindicatos, a gente vê, a gente fica orgulhoso de estar à frente de uma entidade como o Sindicato de São Felipe. a gente fica feliz. Eu, principalmente, ontem o menino falava que eu sou o primeiro presidente negro da história do Sindicato. E eu fico muito feliz de estar sem eleito um presidente do Sindicato São Felipe, de um sindicato tão estruturado como o Sindicato São Felipe. São pontualmente 13 horas e 44 minutos, 13h44. Fugindo um pouquinho ainda dos assuntos em relação à questão do Sindicato, Celso também participa aí, né? E as assuntos representando também o Sindicato, né? Ontem dia, Mundial do Meio Ambiente, como eu citei aqui com o deputado Robson Meda, ele trazia algumas indagações a respeito desse tema, que é um tema realmente que preocupa muito. A gente vê hoje vários municípios, hoje mesmo o servidário em Constituição da Almeida, discutindo a temática, vários municípios aí, se sensibilizando com essa causa, né? Às vezes, não parte, às vezes, por parte da própria gestão, mas a comunidade já se revestindo dessa necessidade, está se discutindo aí a questão ambiental. Como é que você tem que acompanhar esse processo, Celso? Eu estou vindo agora de Conceição da Almeida, eu fui acompanhando, Jamil me convidou, Jamil e o pessoal da Secretaria de Agricultura. A gente está vindo de lá, e onde a gente participa, na terça-feira teve um seminário aqui que se discutiu a questão do meio ambiente, eu não pude participar, porque eu estava na correria da eleição, e hoje eu, a convite de Jamil e das meninas da Secretaria, eu fui lá, a gente foi, participou do seminário, onde a gente vê uma discussão sobre o meio ambiente. E quando a gente está preocupado com essa questão do meio ambiente, se discutia, aos tempos atrás a gente estava preocupação, tinha só uma preocupação, que era o desmatamento. Hoje a gente tem mais uma preocupação, que é o envenenamento do meio ambiente, o uso desordenado de agrotóxico, que a gente vê, quando a gente tem essa preocupação, vê um governo que libera 169 tipos de veneno para se usar na agricultura. Então, a gente tem essa preocupação com o meio ambiente, como a gente está, a questão do cadastro ambiental, que a gente sempre está aí batendo na tecla, sempre está falando sobre a importância do cadastro ambiental, que é um meio que se tem hoje da pessoa preservar o meio ambiente. Ter o controle do desmatamento e também da preservação. Então, tem essa preocupação também, hoje a gente do sindicato tem essa preocupação também de estar trabalhando, estar conscientizando o povo nessa questão do meio ambiente. É uma coisa, realmente, que quando a gente começa a refletir, se aprofundar em cima da temática, é uma coisa, realmente, assustadora. A gente pega o exemplo claro da questão das águas da região. Os rios, praticamente, todos mortos. O jaguari, praticamente, não existe mais vida no rio, né? A poluição, realmente, é terrível. A questão, como você falou, do venenamento, já não tem mais peixe, já não tem mais... Quando você para para analisar, né? E não é coisa que você diz que é muito tempo, porque vocês estão de 20 anos para cá, né? A coisa, realmente, mudou, assim, de uma forma tão rápida que assusta mesmo. Os rios, como você, o pessoal que eu acompanhei há pouco tempo, o Caraís, o rio Copioba também, que o pessoal diz que tomava banho, pescava, tal. Quando você chegar lá de junto hoje, o Copioba virou o riachio, né? O Jaguari, primeiro, que era um rio grande, com extensão ambiente grande, que, inclusive, onde a gente residia lá na região nossa, o Caraís já faz parte também do Jaguari, naquela parte, daquele trecho ali. Então, é uma coisa que nos preocupa, né? Cada ano que passa vai diminuindo o volume de água, vai diminuindo também a qualidade da água naquele local, né? A oxigenação, o veneno vai acabando com tudo, matando tudo, e vamos chegar a um ponto que... Eu não sei o que vai dizer da gente, né? É uma questão complicada, porque é a questão de conscientizar as pessoas do uso do agrotóxico. A gente fala, vê as pessoas batendo, pessoas que... E o pior de tudo, já está assim, que a gente vê pessoas que têm a consciência do que estão fazendo, pessoas instruídas, pessoas que têm um grau de escolaridade, mais fazem, está praticando essa ação. A gente vê pessoas... É assim... É... Sem... Batendo o veneno, sem uma proteção, sem nada, de qualquer jeito, não se preocupa onde... Se tem um rio, se tem um poço por perto. Então, pessoas que... Não dizer que está batendo, está fazendo... Está praticando na ignorância. Pessoas que estão sabendo o que está fazendo, mas está fazendo e não está nem aí. O problema todo é essa conscientização, se chegar a pessoa a se conscientizar sobre essa questão. É uma coisa realmente preocupante. Como o Celso traz, as pessoas têm a questão da consciência. Eu estava até escutindo algumas pessoas durante a dia de hoje, sobre aquela questão de você ter o entendimento, sabe que é errado, mas praticam. É difícil a situação. Às vezes as pessoas ficam para você, ah, não, tal, mas não é verdadeiro naquilo que realmente se posiciona, que busca realmente pregar. Prega uma coisa e vive outra. Então, é totalmente fora do contexto. As pessoas criticam a questão do Agotox, o veneno, aquela coisa e tudo. Mas está lá, na sua propriedade, aplicando lá o produto, usando o produto ali e tal. E chegamos a um patamar, como o próprio Rui teve aqui, Rui Abreu, foi um dos palestrantes do seminário, citando que a gente também, quando a gente tem uma visão do que é o uso do veneno, a gente tem aquela visão só nas grandes proporções, né? Porque tem uma fazenda grande, tal, que está utilizando. Mas a gente, em nossas próprias casas, nas pequenas proporções, também estamos envenenando. O pessoal, vou botar... A gente usa o que esse pessoal? Vou botar remédio para o bicho, o remédio para a barata é remédio. É remédio, não é o veneno, a gente vai botar o remédio. Veja a nossa linha de pensamento em relação a isso, né? Ali o bicho comeu aquilo ali, vai, já tem outras espécies de animais também que vão ser contaminadas com aquele veneno. Então você acaba criando aí uma devassa realmente grande, com pequenos detalhes daqueles, com pequeno veneno que você botou ali, vem uma formiga que morre, vem outro inseto lá que morre também, e que vai também provocar esse desequilíbrio, né? Porque uma coisa depende da outra, né? Hoje, lá no... O senhor estava falando que esses produtos químicos, eram usados para matar na guerra. Foi fabricado para envenenar os soldados na guerra. E hoje, e depois que acabou a guerra, aí eles disseram, vou fazer o que com esse veneno? Usando para matar na roça. Tá vendo, né? Vai aprimorando as técnicas, vai botando outros ingredientes no processo, e vai mudando a coisa assustadora. É assustadora, né? E aquela questão aí, no final das contas, esse veneno vai para o subsolo, né? Atinge lá o seu terreno, o lençol, o lençol pré-áutico, também o próprio terreno vai se fraquecendo com o uso daquele intensivo do agrotóxico, de tal forma, né? Que vai chegar um tempo que o seu terreno vai ficar improdutivo também, né? Então, coisa realmente complicada, porque nada vai resistir também, aquela questão do adosar de veneno forte, que ela vai botando o veneno o tempo todo, é difícil, né? É, porque a terra tem vários nutrientes, tem o bom e tem o ruim. Você usando esse tipo de veneno, ele vai matar os nutrientes, o bom e o ruim. Então, a terra vai ficar desprotegida, o cara vai acabar perdendo o terreno. É complicado. Então, a gente tem que refletir a situação, né? Em diversas vertentes, mas para a gente chegar e ter um entendimento claro do que é que a gente está fazendo aí, para não cometer aí, né? Esse catáforo que nós estamos cambiando aí, né? Porque cada dia que passa, o pessoal não, ninguém quer assumir a sua parte nesse processo. Todo mundo lá para o ponto. Não, é porque fulano usa, porque o Bertão não usa, mas eu também estou usando. E aí? Como é que faz? Eu tenho um arroz de laranja lá, um arroz de laranja, eu bato lá o remédio. Aí tem outra pastagem, bate o remédio. Aí o outro tem um gado lá, bate o remédio também no gado, perto próximo aos nascentes, perto do rio e tal, contamina tudo. O próprio cara faz de Síria, né? Aí está, bate no animal, vai no rio tomar um banho, que contamina aquela área toda. Quer dizer, é uma coisa que temos que ter, principalmente o que o Celso falou, né? Conscientização. Enquanto a gente se revestir disso, e além de se conscientizar e colocar, realmente essa conscientização em prática, as coisas ficam difíceis de acontecer, né? É porque, há anos atrás, a gente, quando via falar com uma pessoa, está de câncer, era uma coisa do outro mundo. Era uma coisa estranha. A gente tinha até medo de falar no nome da doença. Ou aí, a pessoa está, está bonda, que um pouco fica doente, vai no médico, ela está com câncer. Então, é o que? A nossa alimentação, né? A alimentação toda, totalmente contaminada. Então, aí nós estamos aí, aí tem que entender que nós estamos nos envenenando, né? Não tem jeito. Estamos condenados a morrer, tudo envenenado. É, não tem forma de correr, nós vamos morrer pela boca, né? Porque é pela boca, é. Estamos comendo aí, né? O alimento mortífero, né? Mortífero. Não tem forma de correr, não. Aí você vai, combate a praga, tal, tal, e de certa forma, aquela praga vai trazer como efeito para a nossa própria alimentação. Veja como é a situação, né? O que vai e volta, né? O pessoal fala, tudo que vai e volta. Vai e volta, né? Não tem forma de correr, além do retorno. Então você está contribuindo e você vai pagar pelaquela sua consequência. Olha, gente. A gente fala que a gente brinca, não, mas a coisa é séria, viu? A coisa é séria, a gente tem que realmente despertar enquanto há tempo e mudar a nossa postura, a nossa atitude, né? Se você não mudar suas atitudes aí, né? Estamos ferrados. A coisa está cambiando para tal situação aí, né? Que nós vamos chegar dentro de pouco tempo. Não é coisa de... Porque o tempo hoje está tão rápido que quando você bem vai pensar em calcular alguma coisa, já passou o tempo. Então, vamos entender. entrar em colapso, a coisa realmente está difícil. É, como não está difícil. Está difícil. Você vê que, como algumas pessoas estão falando, é que um dia as pessoas vão começar a nascer de forma deformada. Então, é todo um complexo. Porque o veneno em cima vai acabar atingindo, vai alterar todo o nosso DNA. É coisa realmente muito complicada. Mas, na verdade, já está acontecendo, né? É, a gente vê. Já está acontecendo. Temos que estar espertos, né? Porque a coisa realmente fica difícil. 13 horas e 53 minutos, 13 horas e 53 minutos. de ativão, né? O tempo foi um pouco corrido, né? A gente já tem um tempo mais extensivo, batemos papo com o Celso de mais uma. Mas vamos estar convidando o Celso aí também. Então, toda a diretoria do sindicato, para a gente conhecer também a nova composição, né? da diretoria do sindicato. Temos aqui o Celso como presidente. E também todo o corpo que vai estar aí junto com o Celso aí. Tendo que é o Celso sozinho que vai estar no comando. Tem toda uma equipe por trás para poder fazer a coisa que aconteceu, né, Celso? É, nós somos em 24 pessoas. Éramos 20, 20 pessoas. Agora aumentou mais duas secretarias. E aí somos agora de 24 pessoas. Então, 24 pessoas é em um só. Eu não vou dizer que eu sou o presidente do sindicato só. Eu dependo dessas 24 pessoas para contribuir comigo para que a gente possa fazer um bom trabalho à frente do sindicato. Agradecer acesso a deixar nosso microfone para o seu agradecimento também. Acesso, fique à vontade. O microfone está à sua disposição. Assim, eu gostaria no momento gostaria de agradecer as pessoas que se envolveram. Ontem a gente viu pessoas botar a mão na massa junto com a gente. Pessoas que a gente nem esperava. Funcionário, pessoas, amigos, tudo se ajuntou para poder nos ajudar. Que foi uma luta assim, de mãos dadas. Muitas pessoas nos ajudaram ontem. A gente gostaria de agradecer. Também a gente assim, a escolha da Comissão Eleitoral foi muito importante para o processo eleitoral. Pessoas capacitadas, pessoas interessadas em nos ajudar. foi muito importante para essa vitória, essa votação que a gente teve. Foi a Comissão Eleitoral que foi, nos ajudou bastante. Uma comissão assim, nota 10. E a gente agradece essa Comissão Eleitoral, agradece as pessoas que nos ajudaram ontem, aos eleitores, todos, todos os eleitores que vieram votar, os associados, enfim, a todos que nos ajudaram. São pontualmente 13 horas e 55 minutos e agora o tempo começa a... Salvador que estava chovendo e agora começou a chuva intensificando e também vento, as bandeirolas aqui o negócio está ficando difícil. Estava olhando aqui dentro de banhão, o barulho aqui na frente realmente é estornoscedor aqui, mas está ficando bonito o negócio. Então, agradecer a todos pela participação do dia de hoje e amanhã estaremos aqui de volta a partir do meio-dia com mais a edição do JCReport da Conexão com o Pou e todos os detalhes você acompanha também no site JCReport tudo o que aconteceu no decorrer do dia de hoje de ontem de todas as ações que acontecem aqui no município você pode acessar o www.jcreport.com.br e acompanhar tudo lá nos mínimos detalhes. 13 horas e 56 minutos vamos ficando por aqui a todos uma ótima tarde e eu já fui.